Olá pessoas, tudo bem com vocês? No resumo dessa semana você vai encontrar Negociação com os banqueiros, a ação do ITM homologada e campanha nacional nas ruas. Uma das coisas mais importantes da semana foi a primeira rodada de negociação sobre o tema emprego que aconteceu entre a negociação dos trabalhadores, o Comando Nacional dos Bancários, com a FENABAN. Esse tema é de grande importância para a categoria. Na última consulta nacional, com a participação de mais de 47 mil trabalhadores, o emprego foi a segunda prioridade mais apontada pelos bancários, ficando com 49%. Nós temos rodadas de negociação agendadas até o final de agosto. Confira as datas e os temas. No dia 2 do 7, debateremos cláusulas sociais. 11 do 7, igualdade de oportunidades. Nos dias 18 e 25 do 7, saúde e condições de trabalho. No mês de agosto, 6 e 13 de agosto, vamos falar de cláusulas econômicas. Nos dias 20 e 27, também tem rodadas de negociação com o tema, por enquanto, em aberto. No mesmo dia e horário da negociação, rolou um protesto lá no X, antigo Twitter, e nós usamos a hashtag Juntos por Emprego. Nós conseguimos ficar em primeiro lugar no horário, o que mostra a força da categoria bancária. Mas é muito importante fazer um chamamento para todo mundo que participe dos próximos protestos virtuais, que é uma maneira bem importante de participar. E se você não pode twittar que você está no seu horário de trabalho, pede para alguém que você conhece que tenha Twitter que ajude a gente na mobilização a engajar. Falando em mobilização, eu queria fazer um convite para vocês darem uma olhada nas nossas redes sociais e acompanharem as últimas mobilizações, atividades de lançamento de campanha. Nós já percorremos as concentrações dos maiores bancos, a gente está percorrendo corredores de agências, indo em outras concentrações dos prédios. Essa semana a gente esteve lá na Faria Lima com um robozão bem grandão para mostrar para a sociedade a campanha nas ruas. Então, fica o convite para vocês olharem. Tem atividade para todos os gostos, nas ruas, nas redes, então vem participar com a gente. Último recado falando de mobilização. Você já salvou o novo número da Campanha Nacional dos Bancários? Ainda não? Ele está aparecendo aqui na tela para vocês. Dá um salve lá porque você vai ter acesso a informações antes de todo mundo, e também vai ter suas dúvidas esclarecidas. Todos os outros canais do sindicato continuam ativos, esse é um reforço específico para a campanha nacional, tá bom? Recado rápido para o pessoal tanto do Santander quanto do Itaú. As minutas específicas de reivindicação, que é um debate também nacional, já foram entregues à direção dos bancos. Santander e Itaú entregaram agora em junho, e o Bradesco vai entregar na segunda quinzena de julho também a sua minuta específica de reivindicação. Então, acompanhe também. Essa talvez seja a notícia mais aguardada pelos bancários do Itaú do extinto ITM no último período. Finalmente, a Justiça homologou a ação e agora está muito perto de vocês receberem os valores de vocês. A Vara do Trabalho de São Paulo homologou o acordo referente ao processo judicial proposto pelo sindicato e que reconheceu como devido o adicional de periculosidade para os empregados que trabalharam no ITM entre 29 de setembro de 2010 a 31 de dezembro de 2017. Agora, o Itaú tem prazo de 10 dias para repassar os valores ao sindicato, o qual deve pagar em 30 dias os beneficiários devidamente relacionados e com cadastro atualizado aqui no sindicato. Mais informações lá no nosso site. Notícia boa, hein? Ontem à noite, aconteceu uma assembleia e, por amplíssima maioria, as demonstrações contábeis do sindicato foram aprovadas para o exercício de 2023. Agradecemos a todos a participação. Para finalizar, vamos lá para a nossa agenda de cursos. O curso de CEA começa no dia 6 de julho, CPA 10 inicia-se no dia 13 de julho, o CPA 20 no dia 15 de julho e tem paternidade responsável 100% online no dia 12 de agosto. Lembrando a todos que os cursos para certificações Anbima são 100% presenciais, mas acontecem aqui na sede do sindicato, na rua São Bento 413. Também lembrando que eles podem ser parcelados, os valores, em até 5 vezes sem juros e bancário sindicalizado conta com 50% de desconto em todos eles. Muito que bem, esse foi mais um resumo da semana. Se você assistiu até aqui, não deixe de deixar o seu joinha ou o seu coraçãozinho. Acompanhe a gente nas redes sociais, em todas elas nós estamos como SP Bancários. Se precisar falar com a gente, é só entrar em contato nos telefones que estão aparecendo aqui no seu vídeo. E não esquece de assistir a íntegra de todas essas notas. Assistir não, ler. E também assistir, porque tem um monte de vídeo lá, né? A íntegra de todas essas notas e muitas outras coisas no nosso site spbancários.com.br. Não esquece que na semana que vem, na terça-feira, dia 2, tem nova rodada de negociação e a gente traz notícia o dia inteiro, tá bom? Vejo vocês semana que vem. Tchau, galera!